O diabo não tá com isso, não dá. O meu pastor vai estar remando de um filme anel, filho. Tem uma ameaça, hein? Pera aí, meu filho. Por que, vó? Ele botou um cachorrinho, hein, Caputo? Por que, vó? Uhul! Vamos, meu filho, vamos que agora vamos... Ah, ele é ganho, tá ali.